Uma jovem é encontrada morta dentro de um motel. Para a polícia não há dúvidas, quem matou Raquel foi Risder, um rapaz de 39 anos e namorado dela. Acompanhe comigo. O crime aconteceu dentro de um quarto deste motel que fica em Três Corações. A polícia não tem dúvidas. Raquel Fernanda Santos Silva, de 25 anos, foi morta pelo companheiro, Risder Ferreira Godinho, de 39. Agora nós temos que trabalhar, descobrir a motivação que levou ele a praticar esse crime. O casal passou a noite no motel. Para a polícia civil, Risder matou a companheira de forma brutal. Funcionários aqui do motel disseram que o casal chegou no local por volta das 8 horas da noite. Eles vieram de táxi. Às 4 horas da manhã, Risder teria ligado para a recepção e dito que a companheira estava passando mal dentro do banheiro. Imediatamente, os funcionários foram até o quarto e encontraram Raquel sem vida. A polícia militar foi chamada. Risder contou que ele e a companheira usaram drogas. Então, Raquel teria passado mal e caiu no banheiro. O homem afirma que não agrediu a mulher e que tudo não passou de um acidente. Mas bastaram algumas horas de investigação para a polícia descobrir detalhes importantes desta história. Conseguimos levantar vestígios de sangue por todo o quarto, na extensão da janela, da parede, no chão, no blindex, na parte externa, na pia do banheiro. E, inclusive, nas paredes também. Não só vestígios de sangue, como também vestígios muito de cabelo da vítima. Para justificar o sangue encontrado no local do crime, Risder disse que a mulher estava menstruada. Versão esta desmentida pelo delegado. A polícia afirma que o suspeito teria matado a mulher por volta de uma hora da madrugada. As investigações apontam ainda que ele teve pelo menos três horas para limpar a cena do crime. Raquel teria sido morta no quarto. De acordo com o delegado, Risder levou o corpo da companheira para dentro do banheiro e tentou simular um acidente. Risder disse que conheceu Raquel há cerca de um ano e dois meses. Ele morava em Passos e ela aqui, em Três Corações. Eles começaram a namorar e logo resolveram morar juntos. Segundo o homem, os dois já eram usuários de drogas há muitos anos. Risder trabalha em uma lanchonete e Raquel era babá. O suspeito tem várias passagens pela polícia.